Hoje gostaríamos de falar sobre a sétima edição da revista Juca, Diplomacia e Humanidades. Para aqueles que não conhecem, a Juca é a revista anual dos alunos do curso de formação para a carreira diplomática do Instituto Rio Branco. É um projeto inteiramente conduzido pelos alunos, desde a escolha de temas, a produção de conteúdo e a divulgação. As seis edições já lançadas consolidaram a tradição de mostrar o que os jovens diplomatas pensam sobre a profissão que escolheram, a política externa, arte e ciências humanas. Juca número 7 vai trazer muitas novidades. Um projeto gráfico inteiramente renovado, traduções para o inglês para divulgar a revista internacionalmente e alguns artigos escritos em parceria com pesquisadores acadêmicos brasileiros. Além, é claro, de um dossiê muito atual e instigante. O dossiê irá tratar do tema da diplomacia e da transição democrática no marco dos 50 anos do golpe de 64. A ideia é discutir a trajetória da democracia e da diplomacia no Brasil nos últimos anos, analisando, por exemplo, o papel da Comissão Nacional da Verdade e o papel do Itamaraty no avanço da justiça e de transição no país. Além disso, traremos o debate sobre o desenvolvimento de um conceito brasileiro de diplomacia pública e também o interessante caso da transição democrática na Argentina. Essa edição da revista Juca trará também alguns artigos muito curiosos. Um deles explora a relação entre diplomacia e a ciência das moedas, a numismática. Muita gente sabe que o Barão do Rio Branco é figura carimbada no dinheiro brasileiro desde a década de 1910. O que é menos conhecido é que a Casa da Moeda é uma grande exportadora de dinheiro para vários países, muitas vezes gratuitamente, como ajuda ao desenvolvimento. Outro artigo explora o tema dos diplomatas radicais. Os autores descobriram um recordista mundial de voo livre aqui no Itamaraty, um diplomata que escala montanhas de até 300 metros e um outro que participou de uma missão de resgate no monte mais alto do Malauí. Em breve teremos o prazer de anunciar a Juca 7. Conheça as edições anteriores no site da revista e curta a nossa página no Facebook.